A cena parece até de cinema. Os movimentos rápidos são do que a Aikido e a demonstração é feita por um dos maiores mestres do mundo. O Aikido é uma maneira de conciliar os conflitos que temos todos os dias, tanto no trabalho quanto na família. Diferente de outras artes marciais, não pretende brigar, e sim solucionar os problemas e encontrar a paz. A arte marcial milenar é adaptada aos nossos dias. Em vez de servir como uma maneira de combater os oponentes, ela ensina a enfrentar as adversidades do dia a dia de uma forma mais equilibrada. Você vai ter os seus momentos de tristeza porque você continua vivendo no caos do dia a dia. No entanto, você não carrega. Passou o momento de tristeza, você não carrega mais aquela tensão, aquela energia desagradável, aquela sensação desagradável que pode te levar a ter uma reação, uma atitude não cabível a outros momentos. A melhor maneira de encontrar harmonia, de acordo com o Ki Aikido, é saber coordenar mente e corpo. Dessa forma, é possível alcançar o Ki, conceito milenar traduzido como energia vital que preenche o universo da vida. Depois de 13 anos de aulas, a bailarina Mônica conta que essa energia transformou a maneira dela de viver. Reconciliar essa coisa da paz e a energia e dançar. Assim que percebe a relação entre mente e corpo, o praticante, além de se autoconhecer, também entende o próximo e, por consequência, aprende a conviver melhor com os outros. Coisa que mais me atraiu no Aikido, que é o que eu trabalho até hoje, é melhorar o relacionamento entre as pessoas. Ao trazer mais harmonia, o Ki Aikido também funciona como um rejuvenescedor. O mestre José Lima, aos 69 anos, se sente muito melhor do que 30 anos atrás. A gente se sente rejuvenescido, saúde, e essa energia que a gente sempre está transmitindo para as pessoas.